Saudade de você. Eu ando muito ocupada. Eu tô preocupado com você. Ah, desculpa, James, eu tenho um dado meio ocupada, sabe? O mundo não vai se salvar sozinho. A Supergirl sempre tem muito trabalho a fazer. Ela tem para mais pra dar autógrafos. Mesmo super ocupada, ela arranjou um tempinho na madrugada pra voltar pra tela da Globo. E agora você tem toda a minha atenção. Hoje, depois de conversa com Bial Supergirl.